Lá vai meu coração! É isso! É isso! É isso! Vamos assim! Que beleza! Que beleza! Que beleza, grande guio! O nosso destino é ser ontem! A criação do mundo é encantaria Que o velho Deus supremo fez brilhar Que bebe a metafólica tropofagia Herança da visão do final bar Sobeu a feitos de maíra Tão soberano É a onça que se hospede em cada ser humano O calcetador navegar Carrancas surgem no mar Fantasma dançar com o cais da aldeia É aí que quando acima o filmamento foi reinar No infinito fã já se foi namorar Engravidadas de amor Clareia O povo genifado Dizem o povo brasileiro Somos todos o matrimo Sob a luz desse cruzeiro Paca só chamaiurás Loja já era para mim Frutos nativos da mesma raiz O povo genifado Dizem o povo brasileiro Somos todos o matrimo Sob a luz desse cruzeiro Paca só chamaiurás Loja já era para mim Frutos nativos da mesma raiz É ponto de caboclo O velho se forneu É povo e barro O som de menestrel Na arte nordestina Patente nacional Aonde a sua sua entidade apoiar O povo de alma termina Debora a maldade e a ingrativa E o samba em branco germina A rosa vermelha da libertação Paca o cajado nesse chão Ovo do mar Para fazer revolução Iluminar Reculei na grande rio Com reivindica de paixão Colar meu coração Paca o cajado nesse chão Ovo do mar Para fazer revolução Iluminar Reculei na grande rio Com reivindica de paixão Lá vai meu coração A criação do mundo A encantaria Teu velho Teu supremo Fez brilhar Iberê nessa flor E não tomou magia Herança da visão Do que na mar O meu azul E a Deus Teu soberano É a onda Que só se alemou O que é a mente IH IH A rosa vermelha da rosa A rosa rugem no mar Fantasmas atacam no mais da aldeia E aí E aí E agora sim Tira E aí UI Em Basta só esta maioridade, nós fazemos fora nisso Frutos nativos, amém, faraí É corpo de caboclo, versos de cordeiro É corpo e barroco, sul de menestrel Na arte nordestina, patente nacional A onda do osso, na entidade anual O povo de alma ferida Debora a maldade, a ira de rão E o samba em prato germina A rosa vermelha da libertação Paz, paz, alimento e chão O povo de alma, paz, alimento e chão Iluminação, meu poder na terra de rio Com defesa de paixão Lá vai meu coração, paz, alimento e chão O povo de alma, paz, alimento e chão Iluminação, meu poder na terra de rio Lá vai meu coração, paz, alimento e chão Oh, uma ferramenta a revolução O povo de alma, 될omem recognize O povo em terra de paixão Lá vai meu coração, paz, alimento e chão É isso! Que beleza! Tiraram onda, hein?